A prosperidade, gente, a prosperidade nada mais é do que uma energia materializada em várias formas. Energia materializada em forma de dinheiro, energia materializada em forma de bens, em forma de conquistas e que pode também ser empregada de várias formas diferentes. Um dos meios que permeia essa energia é o comprometimento. Comprometimento com você, com as outras pessoas e também com as suas decisões. Pode até parecer uma coisa simples de fazer, e na verdade é, né? Mas os resultados são muito maiores do que você pode imaginar. Vamos passar por sua memória agora. Pense e me responde. Como sua vida estaria melhor e mais próspera se você tivesse agido em cima de cada decisão que você ponderou e tomou? Como estaria melhor se as decisões que tomou no começo deste ano, no último mês ou mesmo nessa semana tivessem saído de apenas decisões e ido para as realizações? Como estaria a sua vida se você tivesse perdoado, afastado o sentimento de culpa, o sentimento de rejeição, o sentimento de insegurança, o sentimento de medo que você carrega dentro de você? E o quanto você estaria melhor se tivesse lido todos os livros que você comprou, se tivesse até mesmo feito as compras que se prometeu ou tivesse feito aquele passeio que você tanto queria. E é neste ponto, é nesse ponto que as pessoas não dão importância que deveriam. Não criamos o que nós queremos, nós criamos e atraímos aquilo que nós somos. E nós somos a soma, a soma de nossa frequência. Essa frequência são os nossos pensamentos, atitudes, palavras, imagens, reclamações, julgamentos. Gratidão. Essa soma é o que nós estamos criando mais e mais e mais para as nossas vidas. A frequência é aquilo que nós deixamos de fazer, é aquilo que nós queremos fazer e nós não fazemos. É aquilo que eu desejo, que eu tenho vontade, mas eu não faço. Isso é a frequência. Para isso, nós precisamos respeitar as leis do universo. Então, ao faltar o seu compromisso, uma nova barreira é criada e isso dificulta demais a obtenção da prosperidade financeira. Agora, nós vamos criar uma projeção holográfica, muito prática, para que você se torne mais próspero, mais feliz e se alinhe com os seus sonhos de um jeito muito simples. Você vai dar um incrível start, um despertar na sua potência criadora, entrando em ressonância com os seus sonhos. O estado emocional do ser humano é muito mais importante do que lhe foi ensinado. As nossas emoções são uma frequência, uma vibração. Elas interagem e se comunicam com a realidade. Elas são o seu ponto de atração, os indicadores, mensagens de sinais, o seu roteiro. Existe uma beleza e complexidade para a unidade chamar. O seu corpo, mente, emoções. Quando a pessoa está com medo, por exemplo, ela está assustada, ela está com raiva ou preocupada, essas vibrações, as mensagens que o seu corpo está recebendo são muito diferentes. O funcionamento dos órgãos, por exemplo, os músculos, entra em um estado de alarme. O corpo fica em alerta, separado da unidade. Quando você vibra em altas frequências, frequências como alegria, amor, apreço e gratidão, todos os sistemas estão em estado de consciência, de alta vibração. O que significa? Relaxado, harmonioso, criativo. Existe um fluxo entre todos os átomos, todas as células e as estrelas, por incrível que pareça. Por outro lado, olha só que bacana, gente. Por outro lado, quando você sente medo, quando você sente raiva, quando você sente frustração, tudo se contrai. Tudo se contrai no corpo e na mente. Contrai, como se você tivesse deprimido, né? As células, os órgãos, são banhados com os hormônios do estresse. Você fica a um nível de defesa totais, assim, fechado, desligado, né? As vibrações são densas, elas são pesadas e é importante elevar para as vibrações emocionais superiores, para alcançar os sentimentos de alta frequência. Essas emoções são os botes salva-vidas, digamos assim, né? Porque é a tua segurança. Quando você sentir uma emoção ou tiver um pensamento, pergunte pra você. Isso é uma energia vital de melhoria de vida? Esse é um sentimento bom? É uma frequência boa? Ou é um pensamento de emoção com energia que prejudica e diminui a vida? Esse exercício vai ajudar a permanecer nas altas frequências. Eu vou explicar como é que eu faço, tá? Vamos lá. Nós precisamos entender primeiro quem nós somos. Quem nós somos enquanto seres vibracionais? Cada vibração, ela equivale a um sentimento. E no mundo vibracional, existem apenas duas espécies de vibração. A positiva e a negativa. Qualquer sentimento faz com que você imita uma vibração que ela pode ser positiva como ela pode ser negativa. Exemplos, né? Exemplos de sentimentos que geram emoções positivas. Vamos lá. O que você acha? Paz, alegria, amor, entusiasmo, gratidão, abundância, esperança, conforto, confiança, afeição. Exemplos de sentimentos que geram, por exemplo, vibrações negativas. Pensa aí comigo. Quais são? Desapontamento. Quando sentimos solidão, quando sentimos falta, tristeza, confusão, estresse, raiva, mágoa. Quando sentimos preocupação, quando estamos em sentimento de angústia, sentimento de culpa. A cada momento, você vivencia esse sentimento. E muitas vezes até inconsciente. Esses sentimentos oscilam porque você também oscila. Neste exato momento, o sentimento faz com que seja emitida uma vibração positiva ou negativa. E a lei da atração responde à vibração que você emitir, se harmonizando com a sua vibração, dando-lhe mais dessa mesma coisa. Seja ela positiva ou seja ela negativa. O universo, acredito com que você esteja me entendendo, o universo e a realidade são formados puramente, por energia. E essa energia, ela se manifesta como uma onda. Exames, por exemplo, de tomografia, que é o eletroencefalograma, né? E muitos outros também métodos de diagnóstico, já conseguem hoje, dentro da medicina, comprovar que os nossos pensamentos, sim, eles geram ondas magnéticas, né? E os nossos pensamentos são forças eletromagnéticas. É como se fosse assim, ó. O nosso pensamento, ele é elétrico. Então, o pensamento manda o nosso sonho para o universo. Ele é elétrico. Então, se eu apenas estiver pensando, 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 nada vai acontecer. Porque o pensamento, ele é elétrico, ok? Então, o pensamento é elétrico e o nosso sentimento, o nosso coração, ele é magnético. Olha que incrível. Então, enquanto você apenas pensa, enquanto você está no racional, você não magnetiza, você não materializa, você não fabrica os seus sonhos. O pensamento só dá a forma, mas não há energia necessária para a materialização. Quantos pensamentos, quantos sonhos você mandou para o universo e não voltou? Porque o pensamento é elétrico. O pensamento apenas é elétrico. É o coração que magnetiza, é o imã que traz para você. Por isso que o nosso campo, ele é eletromagnético. Vai e volta. Tudo aquilo que eu emano, retorna. Então, essas forças eletromagnéticas que atraem tudo aquilo que nós pensamos, você atrai para a sua vida qualquer coisa a qual você dedicar atenção, concentração, energia, seja escassez, seja abundância. Os nossos pensamentos geram ondas eletromagnéticas e quando o pico de duas ondas, elas se chocam, cria uma interferência construtiva. Quando o pico de duas ondas se chocam, existe o teu sonho e a onda das infinitas possibilidades, ok? Essas duas ondas se chocam e se tornam uma probabilidade. Probabilidade ainda não é realidade. Não significa que vai se tornar real na tua vida. Você vai ter que aumentar as chances de probabilidade para que isso se torne realidade. O que que significa? As minhas ações, a experiência, viver a experiência, as minhas ações rumo ao meu sonho, o que eu estou fazendo para tornar meu sonho realidade? As minhas ações é que aumentam as probabilidades. Logo, quanto mais eu tiver ações rumo ao meu sonho, quanto mais eu viver em congruência com esse sonho, eu aumento a probabilidade e logo isso se torna realidade. Existem infinitas possibilidades na mecânica quântica quântica. Isso significa que é possível sim criar qualquer realidade material a partir de um oceano de energia de potencial infinita. Eu amo explicar isso. Através da não localidade, o universo não local, nós vamos lá para um exemplo. Você tem infinitas possibilidades. Por quê? Porque você ainda não escolheu. Então é um oceano de energia. Todos os potenciais estão em superposição quântica. Já ouviram falar de multiversos? Existe um eu de você vivendo a mais brilhante abundância. Existe um eu de você milionário, um eu de você médico, um eu de você jogador de futebol, um eu de você patinador, atleta, um eu de você pobre, um eu de você separado, um eu de você solteiro, um eu de você casado, um eu de você que tem filho, enfim. Existem infinitas versões de você. Ok? Uma localidade. Um outro, um outro local, um outro universo, uma outra dimensão. Legal. E o que acontece? No momento em que você sente, no momento em que você começa a sentir, sentir é sintonizar. No momento em que você começa a viver como se fosse, o seu sonho é ser um grande treinador, é ser um grande palestrante. Você começa a viver como se já fosse esse grande palestrante, porque é ser pra ter, não é ter pra ser. É ser pra ter. Você começa a se sentir, você começa a ser isso. E ao sentir, você começa a acessar esse teu eu do futuro que já é isso. E ao vibrar na mesma frequência que esse teu eu do futuro, esse teu eu em superposição, que já vive isso, que já é isso, no momento em que você consegue vibrar na mesma frequência que ele está vivendo, vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Pensa comigo. Pensa no teu sonho. Qual é teu sonho? Fecha o olho aí. Eu vou pensar aqui o meu. Qual é teu eu do futuro? O teu sonho, qual é a melhor versão do futuro? E se isso fosse realidade, como que você seria? Rico, confiante, seguro, amado? Fecha o olho e imagina isso. Como que você seria? Como que você está nessa imagem? Feliz? Alegre? Confiante? Amado? É isso. É no momento que você se sentir assim, desse jeito, porque o teu eu do futuro já é isso. É no momento que você se sentir desse jeito, que você entre em ressonância com o teu eu do futuro, que já está lá. A gente está falando de não localidade. É no momento que você começar a ser, ter ações congruentes com isso, viver como se isso já fosse realidade, que você materializa ele aqui. Uau! 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 Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!